Eu vou equilibrar esse ovo na cabeça desse prego. Eu vou equilibrar o seu corpo. Se inscreva no canal. Obrigado. Eu vou explicar o que está acontecendo. Ok, galera. Então, não esqueça. Naquela área, nós temos menos gravidade. Então, você tem um pouco mais de movimento. 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 O que é o jogo? O que é o jogo? Quando a força se descanse, a força se descanse. Então, é muito mais fácil. Olha? 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 Então, agora, este é o segundo experiment. Obrigado. 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 Obrigado.